Fala pessoal, beleza? Aqui é o Júnior falando, trazendo mais um vídeo de State of Decay para o canal. E aí pessoal, tudo tranquilo com vocês? Estou com a faísca aqui já, né? E a zumbi dentro da base aqui agora. Estamos começando aí o dia, né? O dia 75 da nossa sobrevivência. Só vou pegar aqui as armas aí para a gente estar saindo. Hoje a gente vai destruir núcleo pestilento, certo? E a gente já vai aproveitar ali para destruir o núcleo pestilento no combate corporal, né? Um já. Só preparando aqui para a gente estar saindo. Mas a gente vai fazer outras coisas antes. Tem uma infestação ali para a gente controlar. Tem uma missão também ali para a gente estar fazendo. Errado. Isso aqui. Só catar aqui as coisas rapidinho e a gente já vai, beleza? E isso aqui. Deixa eu reparar as armas, né? Também é bom. Beleza. Infestação, tá pessoal? Está aqui, ó. Aí a missão é aqui, uma transmissão misteriosa. E o núcleo que a gente vai destruir é esse ali, né? Mas primeiro a gente vai fazer as outras coisas. Eu ouvi falar que tinha Colossal aqui por perto. Ela está um pouquinho mais para o lado ali, né? Deixa eu só ver o carro aqui como é que está. Combustível tem. Mas temos que pegar um kit melhoria, mais um galãozinho de combustível. E a gente vai lá na infestação primeiro. Os enclaves tem itens novos para estar trocando. Olha por onde eu fui passar. Não peguei nenhum dos três. E vamos embora. A hora que hoje é dia de núcleo. E um em um a gente vai indo devagarinho. E aí, pessoal. O que vocês estão achando da série, né? Estão gostando dela? Estão curtindo ainda? Deixem nos comentários, né? O que vocês estão achando? Quem é que está acompanhando lá o State 1, né, pessoal? Está curtindo lá também? Eu estou curtindo aí desta vez lá o State 1, né? Jogando. Devagarinho a gente vai evoluindo lá também. E aprendendo mais sobre o jogo, né? Quem tiver dicas para mim lá, tal. Dica aí de um bom local para bases. Tipo, vai lá para esse local lá que esse é top. A gente vai estar tentando mudar para essa base, né? Estou precisando sair de onde eu estou lá. Ir para uma base melhor. Beleza. Chegando aqui já. Opa, era ali, né? Eita, tem até Selvagem aqui. Isso. Tem que pôr o sal também. Aí sim, né? Opa. Ficatou. Sai, 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 sai. Selvagem me pegou. Vamos lá, faz isso, cara. Passa Selvagem primeiro. Essa foi boa aqui agora, hein? Molotovzinho para a gente acabar com esses zumbis aqui. Já vai cuidar do... Do grandalhau, né? Não, não. 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 Vai. Meu Deus. Ah, Deus do céu, vou analisar o colossal aqui logo, o ferrador gritando, tira da rajada, troquei de arma também né? Inchado, onde? vai do zoom caraca começamos como né daquele jeito mas é bom com emoção fica melhor é que eu torrei meus recursos aqui já né sei lá onde é que o inchado tá mas ainda tem um berrador aqui pra gente passar já tirei da rajada ali tirei beleza né se eu quebro aqui vê se eu atrai os os zumbis eu não tô enxergando onde é que tá o berrador eu quero enxergar onde ele tá porque eu não quero deixar gritar sei lá eu acho que ele tá ali por trás da porta eu tô achando hein era bem isso mesmo tava atrás da porta eu tava escutando um barulho dele mais ou menos entrou zumbi por aqui ameaça zumbi em casa puxa a gente vai ter que passar lá e ver isso aí eu vi um inchado por aqui falta dois zumbi ainda infestação controlada beleza a gente vai ter que passar na base ok vamos ver se o ataque lá né a gente já pega um seguidor lá e completa a missão beleza só voltar lá né vamos embora será que combustível chega? tomara que sim né e vamos nessa esse núcleo lá que eu vou destruir a gente vai poder pegar um posto avançado ali agora né que eu vou tá pegando um posto avançado de munição naquela área ali aí por ali a gente vai ter um posto avançado também naquela região e assim a gente vai aos poucos a gente vai espalhando já pedindo né pessoal se você não for inscrito se inscreva aí no canal dá aquele apoio aí pra nós né está tentando bater aí os quatro mil inscritos até o final do ano temos dois meses pra isso né estamos com três mil setecentos inscritos trezentos inscritos aí até o final do ano que a gente tem que tá conseguindo com o apoio de cada um que me apoia aí eu sei que a gente vai conseguir né consiga um, dois novos inscritos aí pro canal aquele apoio aí pra pra gente tá conseguindo isso aí assim a gente vai longe né que juntos somos mais fortes beleza tá que aqueles selvagens vão tá aqui eu não vi eles passamos por ali nada, beleza fecha a porta cadê o pessoal tem que recrutar um seguidor beleza beleza aí agora completa mais uma missão ali com com seguidor, certo aquele colossal será que vai vir pra cá mara que não a gente tem que ir na transmissão misteriosa antes que que suma né a missão ataca zumbi a caminho é, um minuto de ataque só um ataque de boa beleza opa, selvagem ó, selvagem tá chegando ali já beleza beleza selvagem ó, selvagem ó, lírica vai deixar os o zumbi ficar te batendo mesmo de boa beleza cuidado, eu tenho uma horda na frente tá vindo uma horda ó beleza deixa eles atirar e a gente fica beleza beleza chega pra trás do ponto é só eu poder atirar vamos lá entrou alguém entrou mas estamos cuidando lá né a missão já era, objetivo concluído cadê a cadê a lírica aqui pra eu dispensar um barulho de zumbi ah, já mataram eu tava indo matar quando mataram ele fechar a porta aqui pra ficar tranquilo e poder vir aqui já reparar aqui as armas rapidinho beleza e pegar as coisas aqui pra gente tá saindo né medicamento vou usar um o que que eu preciso? molotov molotov e lanchinho a infecção parcial vou vou tirar também já tô aqui mesmo né a gente já já tira ele tá ativado aqui também tá ativado precisando largar um pouquinho de comida pra dentro da base que eu tô produzindo combustível e aí a comida tá baixando, baixando beleza beleza agora a gente vai lá na transmissão misteriosa ali perto ali da transmissão misteriosa tem um tem um posto avançado que aí dali eu me preparo pra gente tá indo destruir o núcleo depois da dessa missão certo? não deixar muito pra o fim do vídeo não então a gente tá conseguindo né destruir sem problemas eu vou com a arma pesada né pessoal até a primeira e na última eu pego e vou só na só na faquinha aí a gente já conta ali pro combate corporal eu consigo atalhar por aqui cadê dia? vamos tentar pegar ó pegar um atalho em vez de fazer a volta lá na na estrada aqui eu tenho que sair ali pra estrada agora tem um morro no meio do caminho beleza, estamos chegando já né ó, o posto avançado aqui à esquerda a gente vem ali se equipar ali depois vamos ver o que que é a missão aqui agora que a gente tem que tá fazendo beleza, aqui agora chegamos aqui tem a galera de zumbi aqui que a gente tem que passar que é a faísca a lutadora né e eles vêm sair pra me ajudar não ficam lá dentro lá quietinho lá e aí chuan uma pessoa do grupo encontrou um negociante ainda não deu sinal de vida você pode procurar por ele claro mas primeiro deixa eu só dar uma olhada aqui eles tem combustível pra negociar tá munição dessa latinha aqui acho que nem vou pegar tá beleza, aceitar a missão onde é que eu tenho que ir beleza, a gente tem que vir pra cá procurar quem? o Eugênio vamos procurar o Eugênio ali agora deixa eu só guardar essas coisas aqui primeiro né e vambora senta ele a gente ficar aqui por muito tempo ó converter comida em combustível mais dois em em combustível aquela base de quem está pra mim é uma das melhores que tem né pessoal aquelas duas entradas eu gosto que ela tem aquela iluminação também tem os postes de iluminação ali na base então de noite sempre tá bem claro a base do jogo pra mim é uma das melhores bases essa base aí dos containers maciou o carro já beleza, ele tá aqui nessa casa né e tá vai tiro sai, sai sério? não deixa eu te catar não e aí Eugênio preciso de ajuda pra levar uns lances pra casa estou doente não consigo né ah, ele vai me dar os bloqueadores de odor eu pego e a gente sai fora vamos embora cadê o carro? vamos lá malandro vem logo vamos velho ah, vai deixar o zumbi chegar se grudar no carro nós vai embora assim a missão já tá concluída já eu podia passar aqui agora e me equipar já né não ter que voltar aqui acho que eu vou fazer isso tá vamos passar aqui ó terminar de me equipar pra gente pegar lá o núcleo pestilento logo aquela hora eu fui lá na base lá esqueci de eu consertei as armas certo? mas não recarreguei elas me esqueci totalmente isso aí ó 762 mesmo tava com 82 munições só de 150 que pode ter beleza bloqueador de odor eu vou estar utilizando já tá ali já né tá na mão aqui agora deixa eu só pegar o um canabo achou e aqui pegar umas latinhas dessa aqui aqui eu vou usar um medicamento ali pra recuperar um pouco vambora eu ia pegar um kit de eu vou consertar com esse kit de reparo aqui mesmo pra deixar espaço na mais espaço na mala pra gente poder pegar as coisas do do núcleo beleza vamos nessa entra aí malandro entra que a gente vai vamos embora né vamos nessa eita tá devagarinho aqui passei atropelando os zumbis danificando o carro beleza aqui ele vai me dar mais uns bloqueador de odor né se eu escolher agora que eu me lembrei disso e eles foram embora por isso que eu negociei antes já né pessoal porque eu sabia que ele ia pegar e eles iam embora aí agora beleza agora partiu pra esse núcleo ali chega lá a gente já usa um bloqueador de odor cadê o parceiro dele? ele saiu sozinho ali andando deixa quieto vamos embora partiu aqui fazer a nossa nossa missão segura beleza a gente já vai lutear ele aqui depois né já vamos pegar o posto avançado desce aí já utiliza aqui ó eu vou entrar com essa arma aqui normal mesmo por enquanto que ela é melhor pra finalizar o zumbi de frente fecha a porta se for assim pode, né? pereza fã tem que ser estamina tentando finalizar os beleza Mais um zumbi para passar, tem mais aqui, agora sim podemos trocar de arma, usar a latinha, uma, combate corporal você só precisa finalizar né pessoal, combate corporal, só isso. Já veio Selvagem né? Ali tiro ali Tem que matar os... Selvagem veio Apesar de você, Kony Apesar de você, Kony Não 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 Morte de Coitado Há uma bela Pessas Ah Acabou? Estão pegando a lata Seu estilo Vem outro selvagem Há dois Agora que eu vi que ele estava quase com a peça, foi o caso dos Selvagem que me acertaram. Saiê! Fiquei com a peça. Finalizei logo. Sai, sai que deu ruim. Pô, estou com um bloqueador de odô e estou passando trabalho. Eu não matei o Selvagem ainda? Ah, vamos apelar aqui logo. Dando raiva já. Ah, beleza, né? Vamos ali agora para a gente finalizar isso aqui. O bloqueador daqui a pouco é chato. Não, 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 não dá ali outro. É só uma mesmo. Quase que eu faço... Besteira ali agora. Ah, isso é pesado. Vamos, Selvagem. Vai, vai. Beleza. Vixe a galera. Finalize isso aqui logo. Beleza. Tô gostando pela emoção, né? A emoção que tá rolando tá... Tá bom. Vou fechar aqui só para dar uma dificultada. Porque ali na faquinha ali agora a gente... Demora um pouco ali agora, né? Deixa eu só usar logo a latinha. E vai. Vai. Finalizar na faquinha aqui agora para contar lá. O Selvagem lá não veio para cima? Vocês viram o Selvagem ali passando na janelinha? Bora, núcleo. Beleza. Vem. 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 Com queira. Ninguém vai te mostrar. Vai. Com queira. Vai. Com queira. Vai. Insane. Com queira. Desculpa. Perde. Com queira. Com queira. Com queira. Beleza Bom que eu já selecionei essas duas missões E aí deu certinho, né? Na faquinha conta com a lâmina também Como eu esperava E a gente já fez combate corporal Então o próximo núcleo que a gente destruir A gente já completa as duas missões de uma vez só Tem isso aqui, né? Vou levar tudo que der pra... Já tá levando, a gente vai ali pegar o posto avançado Tem um zumbi aqui fora, deixa eu... Vim passar logo ele Beleza Tem mais amostras Dá pra gente guardar algumas coisas no carro E dá pra gente pegar mais... Mais coisas aqui ainda Deixa eu só passar em todos os cômodos que eu não passei Beleza Esse local aqui tem nove contêiner Contêineres, né? Pra gente tá pegando Isso ali, isso aqui Beleza, sobrou uns três espaços ali pra gente tá pegando A gente vai lá, pega o posto avançado E vou voltar aqui pra gente terminar de lutear essa casa toda aqui Até vou levar a mochila e a faquinha dessa vez Ixi, peças Tá, deixa aí agora Deixa aí agora Que agora não dá pra... Já tá levando O posto avançado que eu quero pegar é esse aqui, ó Posto avançado de munição Eu vou pegar ele E já tentar botar ele no nível 2, pelo menos Aí depois eu vejo se eu vou botar aí pro... No nível 3, né? Tem um enclave aqui perto Screamer, onde? Ixi, tem Screamer aí dentro Caraca, vai lá Galera agora As do berrador Acho que assim foi uma infestação aí Só pode, tem um berrador aqui dentro Beleza, passar pelos cômodos primeiro Acende a lanterninha, é bom, né? Pra gente poder enxergar alguma coisa Beleza, local protegido Pega aí o posto avançado Vamos aprimorar ele pro... Nível 2 800 influências 5 em material, né? Tá, show Agora é só guardar aqui as coisas Parece que eu vou usar aqui um medicamento desse Aqui eu tô precisando de munição ali de 9 milímetros Aproveitar e reparar minhas... Minhas armas Já vou recarregar aqui a... A pistolinha Tem sempre que me lembrar, hein? Quando eu for matar zumbi Dá tiro ali com a 9 milímetros, né? Deixa 762 Faz pra matar os colossal Porque a gente acaba gastando mais munição pra produzir Beleza, nem vi se apareceu alguma missão Não vi ali se apareceu alguma missão pra gente tá fazendo Daqui a pouco a gente vai... Tá, isso aqui eu já vou reciclar Isso aqui também já vou reciclar Já, nem vou guardar Nossa, canabo não, né? Ah, cura e tal Ah, lanchinha só Só pegar aqui Que é o torre ali aquela hora Deixa eu só dar uma olhada aqui Eu acabo não prestando atenção, né? Ver se... Mas aqui botar produzir munição Aqui também E aqui agora eu não vou botar Porque 6 minutos vai ficar sem água E aí a gente vai precisar ali, né? E aqui tem gente ainda que tá treinando a luta Então a gente... Coloca ali agora Beleza, voltar lá Pra gente terminar de pegar as coisas É, não apareceu missão Infestação não apareceu Porque a gente já foi lá e controlou aquela que apareceu, certo? Então por enquanto estamos de boa Vamos ali pra gente limpar aquela casinha Vamos tentar ir dando uma limpada aqui na volta De repente tá pegando Uma horda de selvagem que vai vir pra cima Ah, gente, se conseguisse matar um Eu queria conseguir matar sem subir no carro Mas eu vou estar me arriscando demais aqui agora A toa, ainda mais com a faísca, né? Olha ali, ah Como é que foi o negócio pra ela já A um foi A última eu vou levar na... Na potência mesmo Vem, filhão, vem Vamos levar aqui na voadora Saí atirando ali Que eu tentei levar um no... No tiro ali Se eu tivesse levado aquele ali primeiro Os outros dois eu acho que eu tinha conseguido levar Fogos de artifício Fogos de artifício Partes de circuito, né? Sempre bom ter Opa, uma roupa aqui, ó Uma roupa que a gente não tinha encontrado ainda Beleza Produtos químicos Vamos ver se eu vou conseguir levar Tudo aqui agora, né? Tá, já enchei o inventário Deixa eu guardar isso aqui rapidinho Guardar isso aqui Pra gente poder pegar mais coisa ali A gente vai ter que ir lá Largar no posto avançado novamente Pra gente poder ir lutear em mais algum lugar Só mais três containers, né? Acho que a gente consegue levar aqui tudo aqui agora Pergaminho O que tem escrito nesses pergaminhos? E-mail, rede Ligar pra mãe Isso aí dá pra negociar, mas não Não vale a pena perder tempo e levar isso aí, né? Tem de luxo aqui Tem um combustívelzinho pra nós Negócio de arma, né? Pra gente reciclar Beleza Tem isso aqui ainda pra gente analisar aqui na área Tem lugar que a gente não abriu pra cá ainda Tem um local que a gente pode pegar combustível E aqui comida Eu provavelmente vou pegar isso aqui Porque eu tô precisando levar um pouco de comida pra base Eu não sei o que que eu tenho lá no carro Mas eu tô precisando levar um saco de comida de volta Mesmo que eu tenha lá, né? Deixa eu dar uma olhada Ver se acabou lá o negócio da irrigação lá na base água Também Só pegar aqui as coisas pra gente Guardar ali agora Mesmo que a infecção tá Daquele jeito Quase com a peste Só vou pegar um pouco mais de Medicamento ali E recarregar Nossa 9mm de novo Porque eu recarreguei E torrei ali as munições agora Já vou aproveitar e reabastecer o carro Beleza Reabastece Foi Aqui agora Munição de 9mm, né? É por isso que eu tenho que usar mais isso ali Vocês viram ali, né? Tem quase mil munições de De 9mm Beleza Deixa eu só dar uma olhada aqui Terminou ali já, eu acho Não, um minuto ainda, né? Pra tá terminando Tranquilo A gente bota Aí a gente já bota a fazer combustível De novo Vamos com o carro até ali, né? Vai ter saco pra tá pegando Vem, zumbi Vem logo Vou te passar logo aqui Beleza Não resolve ter muitas pessoas Inspiradas na minha vida Tornaria tipo A pessoa mais inspiradora Matoski Matoski que tá no chão Faz filhinha pra morrer, né? Você é a Lily Ritter falando, né, pessoal? Tem zumbi ali pelo chão Deixa eu só recuperar Estamina ali A gente chegar aí Finalizar, né? Aqui tem alguém? Não Aqui também não Beleza Ó, latinha de energético Bom, o que a gente gastou ali agora já Já vai recuperando já Saco de comida já veio Beleza Produtos químicos E enchemos o inventário já Vou usar essa tatadura ali agora Aqui na frente A gente tem mais local Que pode conter Comida, tá? Ali assim, ó Então provavelmente já vou ali Vou deixar essas coisas aqui O carro eu vou deixar aí É aqui, ó Que pode conter comida A gente já leva mais um Deixa eu ver o que tem lá, ó Vem, malandro Não veio ainda Passar esse selvagem logo Vem, vem Passar ele logo, né Não tem um contêiner aqui Beleza Melhor passar ele logo Do que me pegar de surpresa ali Agora enquanto eu tiver Luteando Vamos lá Vamos tentar achar o saco De comida aqui logo Já veio, já Beleza Mais jarros de álcool Aqui tem um contêiner Depois só mais um ali Pra gente pegar E já era Beleza Tem zumbi entrando aí Quebrando a janela Cadê o último contêiner? Falta um ainda, né? Falta um ainda, né? Entrar aqui de novo Aqui não tá Aqui também não Onde é que tá esse último Ah, tá lá em cima Normalmente tem escada Aqui pra trás Beleza Subi ali e pegar Aqui em cima o último Para que eu consiga levar tudo aqui agora Era só um machadinho Só De boa Vamos embora Eu ia direto pra base Mas eu acho que eu vou largar ali as coisas Ali na Sobrevivente em apuros Dá tempo de fazer isso aí ainda Onde é que tá esse sobrevivente em apuros? Tá aqui, né? Pois vamos tentar Deixa eu só passar aqui primeiro Basear e depois a gente volta pra base Aí que o vídeo já tá ficando longo já Demais, né? Beleza Pegar aqui o que der pra Pra pegar logo Pra gente guardar E a infecção Vou assim mesmo Se precisar Qualquer coisa Eu uso a cura ali Que a gente tem Tem duas, né? Uma eu já usei Já Eu usei que tem três Agora eu olhei ali E vi que tem duas só Deixa eu só terminar de De limpar ali Beleza Vamos nessa Pegar o carro Põe que agora A gente já devia tá voltando, né? Pra base Mas vamos ali Vamos ali rapidinho Esse vídeo, né, pessoal Quem tá acompanhando até agora Com certeza ele não saiu No horário normal dele Saiu mais tarde Mas está saindo, tá? Ei! Alguém? Socorro? Ah, não Vai querer destruir núcleos Esse aí Então Simbora Bora Porque eu não vou destruir núcleo Ah, vou abandonar Sobrevivente aí Sobrevivente em apuros Nem aí, né, pessoal? Mas eu não vou destruir Outro núcleo agora É um núcleo por episódio Porque Já falei pra vocês A gente quer passar O restante dos dias Nesse mapa Então eu tenho que deixar Coisa pra gente estar fazendo Essas missões aí De sobrevivente Pra ajudar ele A destruir o núcleo Eu não vou estar fazendo Só se por acaso Só se por acaso Eu não tiver feito Ainda, né? Destruído o núcleo ali Quando eu tiver que destruir Aí eu faço Sinal não O máximo que vai acontecer Ali que vai sumir A missão agora Já era Já Ali eu ajudaria Ele a destruir Só ia destruir o núcleo A gente ia ganhar Alguma coisa dele Ganhar influência Só isso A gente não tem como Ter mais sobreviventes Na base Não vai ser um enclave Que vai virar enclave No mapa Então Não vale a pena Se eu destruir Eu vou estar saindo Do meu esquema Beleza Aqui tem uns containers Pra eu estar pegando ainda Por isso que eu quis Me esvaziar lá Vai, pula logo Por isso que eu quis Me esvaziar lá Pra eu passar aqui agora E terminar de limpar aqui Uma prensa Um granado Uma arma, né? Beleza Não foi grandes coisas Mas Terminei de limpar aqui agora Aqui é um local Se quiser Se precisar destruir soldado Onde tem bastante ali Né? Esses pontos Assim Onde é que Coisa militar Essas coisas Aparece bastante Desses soldados Chegando aqui Para a gente Encerrar mais um Mais um episódio Vamos atrair Esse colossal Ali pra torre E passar ele Ó Programa de treinamento Ali de luta Como é que a faísca Tá exausta Já, né? Ó Comida Passar pra lá Beleza Guarda isso aí Também lá Cadê tu colossal? Vem Bora lá Torre Passa Colossal aí Mais uma Foi Vão deixar eu finalizar Ou vamos passar ele? Beleza Nem deixaram eu Eu finalizar ele, né? Dali de cima mesmo Já passaram ele Nos No tiro É isso aí, né pessoal? O vídeo já ficando por aqui Eu espero aí Que vocês tenham gostado Se gostou Deixe aquele like Compartilhe o vídeo Nas suas redes sociais Pra estar me ajudando Se inscreva Que o nosso Não é inscrito ainda E até o próximo vídeo Foooo